Coordenado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Escola Superior da Magistratura do Amazonas, o evento acontece no Salão Rio Solimões do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. A conferência tem como objetivo a efetivação da Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente. A abertura contou com a palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Camp Belmarques. Ele destacou o cuidado necessário com o lixo despejado nos rios e igarapés do Amazonas. A cerimônia contou ainda com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, e autoridades além de convidados. Para o desembargador, o Amazonas é o lugar perfeito para se discutir o momento ambiental e lembrou que, em Manaus, funciona a primeira vara especializada do meio ambiente do país, instalada há 25 anos. É uma crise ambiental. E o local perfeito para se discutir essa crise é o Amazonas, Manaus. E a Escola da Magistratura compreendeu bem isso e está trazendo para cá os grandes especialistas do mundo. Então, eu espero que essa discussão gere frutos e que nós possamos, pelo menos, memorar esses problemas. O que o senhor poderia destacar da atuação do Tribunal de Justiça em relação a essa temática? O Tribunal de Justiça tem sido destacado nacionalmente nessa... Nós temos aqui a primeira vara de meio ambiente no Brasil e o Tribunal, em que diz respeito à sustentabilidade, hoje está em terceiro ou quarto lugar no país. O diretor da ESMAM, desembargador José de Jesus Abdala Simões, enalteceu a conferência, viabilizada por meio de parceria entre a Infam e a ESMAM. O tema meio ambiente, evidentemente, é motivo da nossa preocupação máxima, que tem a ver com a nossa própria sobrevivência. A permanência da espécie humana na Terra tem a ver com a forma como nós cuidamos do meio ambiente. E o que se observa é que nós não estamos cuidando bem. Não estamos cuidando bem. E como fazer, como magistrados, como acadêmicos, como cidadãos, especialmente como cidadãos, o que fazer para salvarmos o nosso planeta? A Amazônia está gritando, por socorro. O primeiro dia da primeira Conferência Amazônica do Clima e do Meio Ambiente foi marcado por dois painéis, trazendo os temas proteção de florestas e biodiversidade e uma ação de distribuição de mudas de plantas frutíferas e ornamentais. A programação segue durante a manhã e tarde desta sexta-feira.